Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber o professor Claudio Pierre Carlin. Seja bem-vindo, professor Carlin. Muito obrigado pelo convite, é uma grande honra retornar a minha segunda casa, que é aqui a Unicamp. O professor Claudio Pierre Carlin é formado em História, depois ele seguiu no mestrado na Universidade Federal Fluminense, doutorou-se aqui na Universidade Estadual de Campinas, é colaborador aqui do Departamento de História da Unicamp e é professor da Universidade Federal de Alfenas. E nessa condição de professor da Universidade Federal de Alfenas, ele participa de um programa de mestrado profissional em História. Então o tema da nossa conversa hoje é justamente sobre isso, os desafios de um mestrado profissional em História. Então eu gostaria de começar perguntando, professor Carlin, qual a especificidade de um mestrado profissional em História? Porque nós estamos acostumados à ideia de um mestrado acadêmico, que é aquele que forma, a pessoa faz uma dissertação de mestrado, depois vai para um doutoramento e, digamos assim, uma perspectiva acadêmica para a formação de futuros pesquisadores e professores universitários. E existe essa outra linha estabelecida há algum tempo atrás na área de História, na pós-graduação brasileira pela CAPES, que é o mestrado profissional em História. Então eu gostaria de começar perguntando como é que a gente poderia definir esse mestrado profissional em História. Bem, um consegue existir junto com o outro, não é necessário assim, digamos, uma separação. Agora, o principal objetivo desse mestrado profissional, no nosso caso lá em Alfenas, voltado para História Ibérica, é justamente atender os professores do Ensino Médio e Ensino Fundamental, Fundamental II, sobre um assunto muito pouco desenvolvido no Brasil, que é justamente História Ibérica. E qual o caso também? A influência ibérica no Brasil é imensa, além de uma antiga colônia portuguesa, e as diversas migrações que ocorreram séculos depois, até hoje, por sinal temos muitos portugueses, espanhóis, latinos, colegas sul-americanos morando aqui no Brasil e trabalhando aqui no Brasil. Então a questão toda é justamente inserir no currículo essa influência ibérica. E no caso do mestrado profissional, além da dissertação, nosso caso lá em Alfenas, além da dissertação normal do mestrado acadêmico, nós temos que, tem que ser realizado um projeto de aprendizagem, voltado geralmente para a mídia. Por exemplo, tenho agora, as duas primeiras defesas, agora em maio, e um deles, por exemplo, um dos mestrandos, ele fez uma palavra cruzada. Então ele está fazendo todos os capítulos da dissertação dele, no final ele faz uma palavra cruzada para reforçar o que foi feito nos capítulos. Outros, por exemplo, fizeram um jogo de RPG, que até por coincidência os personagens principais têm o nosso nome, é Pedro e Cláudio, os personagens principais desse jogo de RPG, os alunos fizeram a questão de botar nós dois nesse meio. Então o que acontece? Essa é a questão do mestrado profissional, e atingir essa. Eu, particularmente, fiquei muito contente, por exemplo, semana passada, quando o professor de História da minha filha pediu o meu e-mail para ela que ele quer tentar o mestrado também lá na Federal de Alfenas, na área de História Ibérica, e cria mais informações. Então o principal objetivo é justamente isso, atingir o professor de ensino médio fundamental e também visando o lado acadêmico, que é fundamental. Eu pergunto isso porque justamente a CAPES, que é o nosso órgão brasileiro de fomento à formação de quadros profissionais e que é quem regula a pós-graduação no Brasil, já tinha esse mestrado profissional em áreas mais técnicas, mais aplicadas, daquilo que nós poderíamos chamar de ciências aplicadas. Porém, houve um empenho nesses últimos anos, por parte do Ministério da Educação e da CAPES em particular, no sentido de que isso se expandisse para a área humanística, principalmente tendo em vista a formação, a melhor qualificação dos professores que atuam no ensino médio fundamental. O professor Carlos Fico, que foi o representante de História nesse âmbito, foi um dos grandes incentivadores justamente desse tipo de programa. Então, aí também o que eu pergunto é como se há uma articulação nacional de programas que surgiram na área de mestrado profissional em História. Como é que está isso? Bom, há mais uns dois anos atrás, em Alferno, nós fizemos um congresso, que tem a cada dois anos, que é o Congresso Internacional sobre História Iberica, teve dois anos, vai ter esse ano novamente, em Outubro, e na ocasião fizemos também um encontro dos mestrados profissionais na área de História. Então, no caso, veio de vários colegas e alunos dessas universidades que estão sendo desenvolvidos esse trabalho profissional em História. Uma das dúvidas que assombrou toda a área em si era sobre o objeto de aprendizagem. Como seria feito? Sim, porque como é profissional, tem que ter um objeto de aprendizagem, não basta apenas a dissertação. Aí, como modelo, até o professor Carlos Fico, que foi um dos grandes defensores do nosso programa de mestrado, então, praticamente, o modelo idealizado nosso, que foi o nosso modelo, e foi o aceito. Tanto que eles estão aguardando essas primeiras defesas de dissertação com bastante expectativa, porque é sobre o objeto de aprendizagem. Como nós utilizamos e como a maneira que eles vão utilizar também. Isso é fundamental porque trazer os alunos do ensino médio fundamental para o mundo deles, melhor, trazer a disciplina de História para o mundo desses alunos. agora, a semana passada, dia 27, nós tivemos... 27 de abril, dia de 2026. Agora, nós ministramos um curso de capacitação para os professores da rede municipal de Alfenas. Pedi a Secretaria de Educação do município, então, contato, nós e nós fomos lá e ministramos esse curso. E, justamente, a questão toda que ficou... A grande pendência é como trazer esse século XXI para a sala de aula. Então, um dos objetivos desses mestrados profissionais é trazer para a sala de aula uma realidade próxima dos alunos. Agora, como que o professor Carlin vê o fato de que... Esse programa, esse tipo de programa, a Unicamp está iniciando, neste ano de 2016, um mestrado profissional também em História. E também no âmbito da... Junto com a Secretaria de Educação. Quer dizer, o público-alvo será, no nosso caso, serão os professores da rede pública. Eu pergunto isso também ao professor. Como vê essa questão do interesse, do entusiasmo ou não? Como é que é? Os professores da rede estão interessados? Como é que vê isso? Os professores, os nossos colegas que trabalham no ensino médio fundamental, tem, tem muito interesse. A questão toda, aí nós entramos num ponto administrativo. Por exemplo, pegar o exemplo de Minas Gerais. Os professores, muitos no município, no Estado também, não tem um plano de carreira organizado. Então, por exemplo, essas pós-graduações, no caso do mestrado profissional, como exemplo, venham a ser realizadas, é muito difícil computar como um ganho salarial. já os outros, dos institutos federais, não, dos institutos federais, existem já um plano de carreira. Então, tem como computar. Então, há um interesse também dos professores dos institutos federais. Eu, por exemplo, esse ano tenho dois alunos que são professores dos institutos federais. Ano passado também, ocorreu uma outra professora do Instituto Federal que vão conseguir o afastamento e ficam em Alfenas lá, realizando, agora, no caso, as disciplinas teóricas do curso de mestrado para depois o trabalho de pesquisa e o objeto educacional. Tanto que, no caso, em Alfenas, não apenas professores da área de História estão trabalhando. Professores da área de História, professores da área da Pedagogia, professores da Ciências e Computação, para ajudar a organização do objeto de aprendizagem. Esse aspecto também, acho que é interessante, o professor mencionou, a participação de pessoas de diferentes áreas num só programa. E quais os desafios que isso representa para o professor de História que está interagindo com esses colegas? Durante muito tempo, a universidade, ela ficava numa espécie de um limpo. onde estavam os deuses e olhando para baixo. Olhando para o... quer dizer, os nossos colegas da rede municipal, da rede estadual, no caso do Ensino Médio Fundamental, ficariam abaixo do Olimpo. Mas essa não é a função da universidade. A função da universidade é justamente agir, trabalhar com a região. Então, o que acontece? Nesse sentido, nós saímos do nosso Olimpo e os nossos colegas também entram no nosso Olimpo. Quer dizer, há uma troca muito grande. Até um projeto que está desenvolvido, que é em parceria com a Unicamp e com a Universidade Federal de Pelotas, sobre arqueologia, que nós levamos para as escolas do Ensino Médio, perdão, do Ensino Fundamental 2 da região. Em Alfenas, foi um treinamento social. Tanto que as cidades vizinhas pediram... todo mês vêm pedindo para apresentar novamente esse projeto. Quer levar, por exemplo, arqueologia para a garotada do Ensino Fundamental 2, como o trabalho, como é feita a catalogação, a análise do material. Quem faz essas palestras justamente são os alunos do mestrado. Ou seja, ele já faz parte de uma integração com a escola. Inclusive os professores também fazem parte. Os professores da escola também entram em contato. E o professor que já tem uma larga experiência também internacional, como vê o fato de que, por exemplo, no caso específico da Universidade Federal de Alfenas, o programa é sobre Península Ibérica e Iberoamérica. Como vê essa questão da internacionalização, das relações internacionais a partir de um mestrado profissional? Porque as pessoas geralmente dissociam, não associam a algo que é de aplicação na escola a relações internacionais. E ao contrário, isso é possível. Inclusive agora em Alfenas, no final do ano passado, foi criado o Laboratório de Arqueologia Ibero-Americana. Quem propôs o nome foi o professor Carlos Favião da Universidade de Lisboa. Ele teve em Alfenas, ministrou uma série de palestras tanto para os alunos da graduação quanto para o mestrado. Foi até a aula inaugural do mestrado. E aí nós estávamos criando o laboratório. Ele não, vamos botar o Ibero-Americano para atingir justamente todo o mundo Ibero-Americano. Com isso que acontece. Também ano passado tivemos um congresso em Santiago, em Compostela, com os professores e alguns alunos do mestrado participamos em parceria com a Universidade de Santiago de Compostela. Quer dizer, há uma integração tanto do corpo docente quanto do discente. Inclusive, por exemplo, além dos convênios, temos também vários trabalhos, estamos organizando já um trabalho com a Universidade de Lisboa. Agora em julho isso tudo der certo. E estamos planejando também outro trabalho com a Universidade de Barcelona com o grupo de pesquisa que temos um relacionamento já de longa data do CEIPAC dirigido pelo professor José Remensalho que é justamente na área de Antiga e Arqueologia. E essa questão multidisciplinar é tão viva que quando eu estive lá ano passado como com bolsa da FAPEMIG de estágio técnico-científico no exterior fiquei lá três meses o professor Remensalho colocou o grupo dele e todo mundo sem exceção para fazer um curso na Faculdade de Física. Nós fizemos um curso com o catedrático da Faculdade de Física que é muito amigo profissional da Faculdade de Física fizemos um curso inclusive os alunos dele de doutorado participaram do curso administraram palestras sobre o armazenamento de materiais arqueológicos. Ou seja, há também uma relação interdisciplinar. Correto, perfeito. Olha, professor Carlinhos, eu queria agradecer muito a sua participação no programa porque muitas vezes há uma carência muito grande no Brasil de atenção em relação à escola, em relação à formação dos professores, oportunidades para que os professores tenham uma formação, sua formação aprimorada. e o exemplo que o professor deu do mestrado profissional em História demonstra como é possível nós termos essa interação e esse contato com a escola fundamental e com os professores. Então, eu queria agradecer muito. Muito obrigado pelo convite, é uma grande honra como falei retornar aqui à Unicamp estou sempre à disposição e eu concordo com você, acho que é fundamental esse diálogo da universidade com as escolas porque a função da universidade é essa. A função dela é justamente isso, é ajudar no desenvolvimento não apenas na escola mas no desenvolvimento da região de uma maneira geral e esse contato próximo aos professores a realidade deles é fundamental para que continue e cada vez fique aprimorando e melhorando mais a questão da educação no Brasil. Olha, com essas palavras tão encorajadoras e otimistas do professor Carlin eu convido a todos a que façam a visita ao sítio site da RTV onde vocês poderão fazer o download seja deste como de todos os outros programas Diálogo Sem Fronteira ou então por meio do canal RTV no YouTube onde também é possível ter acesso a todos os programas e com isso eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Música 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 Música